Gente, eu nem acredito, eu sempre quis ter isso, chegou, vamos abrir, vamos abrir comigo, ai, cadê, e que é só uma coisa pra abrir aqui, gente, sempre quis ter isso, que sabe quando é que eu vou poder usar agora, porque eu trabalho todos os dias da semana, só tenho sábado livre, das oito às oito, mas, porque o sábado é o dia do Senhor, então eu vou pra igreja, mas nas férias, nas férias ou quando eu não estiver mais trabalhando, que eu vou trabalhar até dezembro, nós estamos em agosto, início de agosto. Ai, gente, não dá pra ver, peraí, eu tô gravando com o celular, ai, 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 isso é muito legal. Gente, eu tô vibrando, ai, ai, ai. Bem, eu sempre quis, eu não sei se vocês também, sempre fizeram isso, mas, ai, ai, que legal. Aqui não tem nada, aqui também não tem nada. Tem outra caixa aqui, vamos abrir, vamos tirar essa. Gente, tudo, tudo, metal detector, detector de metal. Ah, então, o negócio é o seguinte, ao invés de ir na praia e ficar lá queimando, que não é lá na lagartixa, eu vou procurar os ouro, isso que eu me perdi. Ai, ó, manual de instrução, manual de instrução, né, eu nem sei falar inglês. Isso aqui, gente, olha, não foi um dos mais caros porque eu não conhecia nenhum. Alguns vídeos que eu assisti do YouTube, falava, mostrava as pessoas procurando, né, as coisas na praia e quando eu parava o vídeo pra ver que marca que era, eram marcas de mil e tantos euros, euros, né, porque eu tô morando na Itália. E esse aqui me custou 59 euros, 60 euros, sem taxa de entrega. E eu falei, vou provar, né, porque eu vi também uma pessoa comentando que usou, que é bom, que é válido. Meu gênero falou assim que não é bom porque não mostra quando é ouro, quando é prata. Eu falei assim, mas eu vou pra praia, tô ali, começou a tocar o negócio, eu vou abrir, independente de saber que tipo de metal é, eu vou querer cavar pra ver o que é. Então, tanto vale uma coisa que só me mostre, né, não precisa mostrar se é ouro, se é prata, se é aquilo que é. Gente, que legal! Rapazinha pra cavar areia, tu? A bolsinha pra carregar, gente, eu tô me sentindo uma criança. Aliás, eu me sinto sempre uma criança. Eu sou uma criança, uma criança grande. É tudo montado e desmontado. Gente, olha, ai não, eu tô assim. Só uma coisa que eu acho que não veio, que eu gostaria que tivesse, é o fone pra quando apitar, de repente só a gente ouvir, né? Então, isso aqui é marca do Metal Detector. Ó, é uma bateria daquelas, uma só, então tem que andar com uma, se você for ficar o dia inteiro na praia, a noite toda, né, você tem que andar com o arsenal de bateria na bolsa, pra poder não ficar sem poder achar as coisas. Bom, aqui é tudo montável. Aqui é tudo montável. Ai! Ai, ai, ai! Eu vou ter que rasgar, porque senão não vai sair o negócio. Gente, eu tenho um mês pra provar e devolver, caso não funcione, caso não esteja segundo o meu aluno. Se não funciona legal, né, se não prestar. Aí eu tenho um mês pra devolver. A minha única preocupação é de quanta terra pode ter em cima pra poder extraçar a pitácula. Se tiver muito profunda coisa, eu peço um anel de brilhante lá nas profundezas. Eu até gostaria do que eu achasse, né, entrar em contato, se as pessoas entrassem em contato comigo, dizendo que é uma coisa que pertence a ela, que ela perdeu, por que não devolver, né? Achado não... As coisas podem ter um valor, apesar de serem materiais, que nas nossas vidas não devem ser tão importantes as coisas materiais. Só as coisas materiais. Mas tem pessoas, né, que se ligam nisso, né? Que ficam satiadas quando, de repente, ganham um presente, né, de um avô, de um pai, de uma mãe, né? Fica triste se perder. Gente, eu não vou montar tudo pra vocês verem agora, porque eu vou ver no manual depois como é que é. Mas é assim. É assim. Tchau, quando eu tiver o primeiro vídeo caçando moeda, eu vou mostrar pra vocês, tá? Torce por mim aí, torce por mim.